Depois eu mostro pra vocês, tem uma tela maior tá, se acabar aqui eu entro e mostro pra vocês. E aí, sim. A gente tinha caído. Ah, matou. A cara é uma busca. A arma ruim. Você tá esperto, né? Manda pro lobby também. Morri! 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 O cara tá me atirando! O cara me atirando! Esse cara tá onde, velho? Ah, tá ali, ó. O cara tá me atirando! Tchau! Tchau! Bombardamento. Vai ser de shotgun. Cadê esse cara? Vem! Vem aqui! Vem aqui! Ah, sei lá. Não! Meu Deus! Sou muito ruim de shotgun! Meu Deus! Sou muito ruim de shotgun! Tchau! Ai, ai, ai! O que? Atenção! Bombardamento em válido! Ah, eu usei errado Beleza Fala galera Ah, o drop Boa, vai cair aqui Boa tarde galera, seja bem-vindo aí, boa tarde Fiquei um sniper aqui, ó Eita, agora tô com como rápido, hein Ó Mãe Miserável, véi Passou raspando aí, assim Nossa É só uma também, mano Se pegar É GG, hein Tinha um cara aqui, ó Que achei esse cara Oi, meu amor Mas eu tava dormindo em volta Já acordei, hein, filha Não acordei nada Opa Oi Tô fazendo o quê? Tô fazendo um live, meu amor Oi, tudo bom? Oi Fala Fala Ah, tá Pô, essa botinha aqui dá uma velocidade do caramba Não vi ninguém Ah, ela te ligou o negócio do salgado Né Marcou? Onde é onde? Onde tem play? Eita Vou encostar aqui Muito drop Bastante gente viva Salve aí, galera Salve aí, galera Warning Safe zone shrinking Snipe tá te gostando ai tem que aumentar a acessibilidade dessa snipe ok keep your eyes open bad guy with a gun right there e aí e aí e aí e aí e aí eu peguei o passe frame lá na outra conta do android é o servidor essa área ping é tranquilo e aí e aí olha full ultim aqui quem cai aqui deu bem vou cair aqui na porta olha aqui e aí e aí e aí fala galera caraca dezenove boneco e aí a copa uns 5 patentes vem só vou aceitar vocês aqui viu que eu te marquei no tt armas lendárias vão ter feito no br sim sim eu sei eu já sabia que eu joguei aqui na beta eu gravei ainda não avaliar aqui avaliar quanto avaliar e aí e aí e aí Obrigado.